porque Pilatos claramente foi simpático a Jesus, não foi? O texto diz que ele simpatizou com Jesus, ele tentou de todas as formas, ou de algumas formas, livrar Jesus, tentou convencer o povo a que Jesus não fosse morto, mas a simpatia, o respeito, a admiração, não servem, diante de Deus, porque o que serve diante de Deus, é a verdade de um coração que crê, diz o texto que Moisés recusou, preferiu ser maltratado, enfrentar a ira do rei, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, recusou desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, Moisés não foi covarde como Pilatos foi, porque Jesus revelou-se a ele, ele amou Jesus, o rei, o Cristo, Deus, e então ele foi valente o suficiente, para buscar em Jesus a santidade, e rejeitar os prazeres momentâneos dessa vida, será que nós estamos rejeitando os prazeres desse mundo momentâneos? Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes? Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu, Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado, por ocasião da festa, era costume do governador, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás, Pilatos perguntou a multidão, que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o avião haviam entregado por inveja, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, convenceram a multidão, a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus, então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o, porquê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês, todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado, irmãos, eu li, eu li não, melhor, eu vi, li né, mas não li o livro, eu li o título de um livro, que me chamou a atenção, fiquei com vontade de ler, ainda vou ler, mas tem uma pilha lá de uns 30 na fila, então deixa mais para frente, mas o título me chamou a atenção, porque o nome do livro chama-se, o que farei de Jesus chamado Cristo, esse é o título do livro, e como você é um pouquinho mais atento, já percebeu, as minhas mensagens, elas são muito pautadas em questionamentos, eu gosto, é assim como Deus trabalha comigo, então eu sempre trago questionamentos, perguntas, e com certeza essa vai ser, ou esta questão vai ser uma das quais, ou talvez há a questão, que nessa noite eu entendo que o Senhor quer perguntar para nós, a esse respeito, o que farei eu, o que farei você, ou o que estamos fazendo nós, de Jesus chamado Cristo? porque aqui, quem faz essa pergunta é Pilatos, mas quando a gente olha para todo o contexto, doquilo que está acontecendo, quem era Pilatos, porquê Jesus está sendo julgado, nós sabemos que Pilatos é governador, o texto aí diz, governador de onde? Governador da Palestina, governador de Israel, daquela região, onde os judeus têm como terra, ele era o governador romano, um imposto sobre aquela terra, e Pilatos estava dentro de uma situação, estava em um lugar onde ninguém queria estar, porque ninguém, ainda que fosse uma promoção, certamente, pois ele foi mandado para lá, para governar aquela região, era uma promoção que nenhum romano gostaria de receber, porquê? Porque se tinha um lugar difícil de governar, era essa terra naquela época, a gente vê que hoje mudou, as coisas lá estão bem fáceis, bem tranquilos, lá na Palestina, Israel e Redondezas, é tudo bastante tranquilo hoje, mas na época era difícil, então, porquê era difícil? Porque Israel não se submetia a Roma, o tempo todo haviam revoltas, eles queriam a sua independência, eles queriam a sua autonomia, e então, de tempos em tempos, em um dos estudos, e há algumas indicações que esse Barrabás mesmo, solto, chamado de homicida, ele era um dos revoltos contra a ocupação romana, então, Pilatos estava ali, e tudo o que ele queria era o quê? Evitar confusão, evitar revoltas, evitar tumultos, você viu que o texto, que quando, o texto diz ali que o tumulto começou a ficar maior, Pilatos, e traz água aí, lava as mãos, deixa, porque ele não queria tumulto, porque ele sabia que os olhos de Roma estavam ali, ele sabia que ele estava ali para administrar, e tudo o que ele queria era não causar tumulto, não deixar que as coisas aflorassem, para que ele fosse, aí sim, promovido para Roma, era o sonho de todo romano, obviamente, de todo soldado romano, de toda autoridade romana, estar em Roma, a partir de Roma, servindo o impédio, e não nos lugares longe, especialmente na Palestina, em Israel governando, então, esse é o contexto que está ali, e quando a gente vê o diálogo de Pilatos com o povo, de Pilatos com Jesus, nós vamos perceber, irmãos, que essa pergunta, que Pilatos faz para aquele povo, o que farei então com Jesus chamado Cristo? era uma pergunta, que na verdade estava na cabeça dele, e ele precisava responder essa pergunta, pois a responsabilidade era dele, ele tinha que tomar a decisão, como tomou uma decisão, ele precisava tomar, ele precisava decidir, e esse questionamento estava ali na cabeça dele, tum, 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 que farei de Jesus chamado Cristo? e então ele chega e joga para a multidão essa questão, e quando a gente olha para as Escrituras, a gente sabe que o Senhor usa, circunstâncias reveladas na Escritura, pessoas, para também falar com a gente, para também nos colocar, numa circunstância, assim como aquela pessoa, e nesse caso Pilatos estava, porque se sabemos que lá, Paulo falando aos Coríntios, capítulo, segunda carta, capítulo 5, verso 10, diz que todos nós devemos comparecer, perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, ou seja, nós estaremos diante de um tribunal, mais uma vez, só que para sermos julgados, segundo as obras, boas ou más, mas lendo as Escrituras, nós entendemos também, que diariamente, nós estamos diante de Cristo, como quem o julga, como Pilatos estava, porque em Hebreus, vai dizer, capítulo 6, verso 4, vou ler aqui, Hebreus 6, 4, um texto que acho que muitos conhecem, um texto difícil, diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o a desonra pública, ou seja, há em tese, há uma forma de crucificar novamente o Filho de Deus, de sujeitá-lo a desonra pública, e eu não quero tratar a respeito de salvação, e se perde ou não perde a salvação, esse texto, nós já preguei recente, antes das minhas férias, sobre ele, mas, o que eu quero trazer dele, como uma ilustração, é que nós diariamente, estamos diante de Cristo, a julgar quem ele é, e a dar respostas, e a fazer algo a respeito daquilo que ele é, e daquilo que ele se revelou para nós, todos os dias, e todos os dias, essa pergunta, é feita a nós, o que tenho feito, de Jesus chamado Cristo, o que você tem feito, de Jesus chamado Cristo, o que você tem feito, dessa realidade, e eu queria, pensar um pouquinho com vocês, refletir, olhando para, Pilatos, o que foi que, chegou diante dele, o que foi que ele viu, o que foi que Jesus disse a ele, o que foi que ele perguntou para Jesus, o que foi que Jesus respondeu, e então nos revela, a verdade das escrituras, e que Pilatos, precisou lidar com isso, e tomou uma decisão, e nós também, tomamos uma decisão, a todo instante, e a gente precisa olhar, para a acusação, que era feita, contra Jesus, qual era a acusação, Jesus estava sendo acusado, de quê? Porque ele estava diante, do governador, que também exercia, o papel de juiz, porque ele estava ali, nós lemos, mas vamos ver, a versão de João, que vai nos ajudar, um pouquinho mais, deixa marcadinho aí em Mateus, e corra para o Evangelho de João, capítulo 18, verso 33, João 18, 33, diz assim, Pilatos então voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu-lhe Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo, e os chefes dos sacerdotes, que entregaram você a mim, que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo, se fosse, os meus servos, lutariam para impedir, que os judeus me prendessem, mas agora, o meu reino não é daqui, então você é rei, disse Pilatos, Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade, me ouvem, primeiro confronto que Pilatos tem aqui, com Jesus, é o confronto com a realeza de Jesus, e é a pergunta que ele faz, afinal de contas, você é rei, ou não é rei? E depois de um breve diálogo ali entre eles, Jesus fala claramente, sou rei, foi para isso que eu vim, claramente, não é desse reino, desse mundo o meu reino, mas eu sou rei, e para isso vim a essa terra, para testemunhar da verdade, e então isso dentro de Pilatos, já torna-se um certo conflito, e o texto mostra a continuação, e aquilo que lemos lá, porque Pilatos tinha a obediência, ao imperador, e tudo aquilo que envolvia, porém, Jesus deixa muito claro, que o reino dele não era nesse mundo, todas as ações de Jesus, Jesus nunca afrontou a Roma, pelo contrário, quando jogam a ele, e perguntam, o que é que se faz, vamos pagar imposto a César, ou não, é listo ou não, ele dá uma moeda, de quem é a face na moeda? É de César, então aquilo que é de César, e a César e a Deus, aquilo que é de Deus, e de alguma forma, Pilatos sabia disso, mas ao ser confrontado com essa verdade, de que Jesus é rei, Pilatos, ele relativa a essa verdade, porque Jesus diz, olha os que são da verdade, me ouvem, e o verso 38, Pilatos diz assim, que é a verdade? Pilatos aqui, podia ter se aprofundado, ao perguntar, ao conversar com Jesus, mas ele foge, ele lança uma pergunta retórica, uma pergunta filosófica, da época, Pilatos era um homem culto, e não enfrenta a realidade, que Jesus estava afirmando para ele, de que, ele é, o rei, agora o que isso tem a ver, com a nossa realidade hoje, de que maneira nós, reconhecemos ou não, ou relativizamos ou não, o fato de Jesus ser rei, pois eu sei que se a gente perguntar aqui, um por um, talvez a grande maioria, se não todos vão dizer, não eu creio, Jesus é rei, mas um rei, e quando falamos de um rei, nós estamos falando de um governo, e a pergunta é, você está sendo governado por Cristo? Porque, afirmar que Jesus é rei, Pilatos também afirmou, não afirmou, ah, então você é rei, ele afirmou, tu és rei, Jesus diz, é, sou mesmo, sou rei, mas Pilatos não foi governado por Jesus, e será que nós, estamos sendo governados por Jesus, porque ter Jesus como rei, vai muito além de uma expressão, apenas dos lábios, mas uma expressão de vida, de quem realmente tem entendido, que o governo de todos os nossos passos, precisa a vida, aquele que é o rei, e soberano da terra, uma coerência de vida, uma coerência de decisões, Pilatos manda crucificar Jesus, e Pilatos manda, colocar uma placa sobre a cruz, que dizia o quê? Rei dos judeus, de que serviu a confissão de Pilatos? De que tem servido a nossa confissão, a sua confissão? Para Pilatos, ser governado por Jesus, significava, abrir mão, e negar muitas coisas, significava, talvez negar, a divindade do próprio imperador, como o romano se entendia, significava negar a voz, da multidão, que pressionava, dizer crucifica, e ele sabia que, ao negar aquilo que a multidão, pedia, isso traria a ele consequências, significava negar a vontade dele mesmo, e as suas ambições políticas, pessoais, de voltar a Roma, de ser promovido, significava, negar, uma série de vozes, que dentro dele, como nós vimos, domingo passado pela manhã, há tantas vozes, dentro de nós, e fora de nós, que nos fazem negar, o governo de Cristo, na nossa vida, porque ouvimos outras vozes, e não ouvimos a voz de Jesus, porque quando ouvimos, a voz de Jesus, então nós seguimos, o governo dele, quando? Quando estamos aqui, sentadinhos, não, quando vivemos, como tomamos as decisões, mais simples, que precisam ser segundo a palavra, quando buscamos, o Espírito Santo, de verdade, quando buscamos conhecimento, da Escritura, para a nossa vida, quando realmente, confessamos, de todo o coração, que Jesus é o nosso Rei, e o Governante, das nossas vidas, e isso, irmãos, é muito mais, do que apenas, os lábios falarem, primeira carta, de Paulo Timóteo, capítulo 6, verso 6, em diante, Paulo fala um pouquinho disso, e Paulo cita, inclusive, a confissão de Jesus, diante de Pilatos, primeira carta, de Timóteo 6, verso 6, diz assim, de fato, a piedade, com contentamento, é grande fonte, de lucro, pois nada, trouxemos para esse mundo, e dele, nada podemos levar, por isso, tendo o que comer, e com o que vestir-nos, estejamos com isso, satisfeitos, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos, descontrolados, e nocivos, que levam os homens, a mergulharem na ruína, e na destruição, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram a si mesmos, com muitos sofrimentos, você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, e busque, isso é ser governado por Jesus, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate, da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que é a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que boa confissão, para isso vinha esse mundo, para testemunhar, da verdade, como o rei, que sou, eu lhe recomendo, guarde esse mandamento, imaculado, irrepreensível, e até a manifestação, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir, no seu devido tempo, Ele é o bendito, e o único soberano, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, o único que é imortal, e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a Ele sejam honra, e poder para sempre, Amém. O que você tem feito de Jesus, chamado Cristo, o Rei, o ungido Rei, o Cristo, muitas vezes a voz que você vai ouvir, vai te dizer para tomar decisões, com relação a igreja, a igreja que você frequenta, a igreja que você serve, mas o governante, vai te dar outra direção, que voz você vai ouvir, vai te dizer, o que fazer a respeito, do seu casamento, do seu namoro, do seu futuro, da sua vida, dos seus planos, o que você tem feito, quando o Rei, está orientando você, a tomar decisões, que vão contra, os seus planos, os seus desejos, as suas ambições, e todos nós temos, todos nós a temos, e todos os dias, o Senhor, pela manhã, está esperando, que a gente, deixe Ele governar, aquele dia, porque Ele mesmo disse, a cada manhã, se você quer me seguir, se você quer me seguir, quer ser governado por mim, quer que eu seja seu mestre, então, cada dia, tome a sua cruz, negue-se, a si mesmo, e siga-me, não é uma decisão, que eu tomei, há 10, 15, 20 anos atrás, e agora, tudo resolvido, o Senhor Jesus disse, que a cada dia, eu preciso, tomar uma decisão, com relação a Jesus, chamado, o Cristo, e essa pergunta, fica, na nossa mente, hoje, mais uma vez, questionando, o que é, que você tem feito, de Jesus, o Rei dos Reis, e se você ler Apocalipse, você vai ver, que tipo de Rei, Ele é, o soberano, das nações, que nós temos feito, mas, continuando, Pilatos, também foi confrontado, com a divindade de Jesus, com a sua própria religiosidade, porque Pilatos, tinha alguma religiosidade, quando nós lemos o texto, nós vamos perceber isso, lá em João, verso 19, capítulo 19, verso 7, diz assim, os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou, filho de Deus, os judeus chegaram, olha, ele precisa morrer, porque a nossa lei diz, que quem se declara, filho de Deus, isso é uma heresia, para nós, e a nossa lei diz, que aquele que comete heresia, precisa ser morto, foi isso que falaram, para Pilatos, ao ouvir isso, verso 8, Pilatos ficou, ainda mais, amedrontado, porquê? porque Pilatos ficou, amedrontado, quando disse, que Jesus, declarou-se filho de Deus, verso 9, e voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus, olha que pergunta interessante, que ele faz para Jesus irmãos, de onde você vem? Será que esse cara, é filho de Deus mesmo? De onde ele veio? Será que ele desceu do céu? Pilatos tinha alguma coisa, aquilo, quando ele ouviu, que aquele homem, que estava diante dele, que de alguma forma, já havia chamado a atenção, de Pilatos, Pilatos já havia se admirado, com a forma, de ele expressar-se, como o rei, Pilatos ouve agora, a multidão dizendo, não, ele diz que ele é filho de Deus, e Pilatos, ai, 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 será que ele é filho de Deus? ou, de onde você veio? Porque dentro do, entendimento greco-romano, havia expectativa também, de um Cristo, Cristo para quem ainda não sabe, não é o sobrenome de Jesus, certo? O que é Cristo? Ungido, ou Messias, na tradução do hebraico, é a mesma coisa, Messias, Cristo, ungido, a mesma coisa, quando Pilatos pergunta a multidão, o que farei de Jesus? chamado Cristo, ele já tinha um conceito, pré-estabelecido a se respeito, de que havia dentro da expectativa do judeu, a esperança de um Cristo, de um ungido, de um enviado de Deus, e havia na expectativa da filosofia greco, Grécia, romana, da sua religiosidade, também a expectativa de um líder, de um ser, de um avatar, de alguém que surgisse como um enviado dos deuses, para ser um governante superior, e levar o povo a paz, e certamente isso tudo ocupa o coração de Pilatos, e ele fica, será esse? E ele então questiona-se a esse respeito, de onde você vem? Somando a isso, nós já lemos lá em Mateus, que a esposa de Pilatos, mandou um recado para ele, dizendo, olha, cuida, não se mete com esse inocente aí, porque em sonho, eu sofri muito por causa dele, hum, para o Romano, o sonho, falava das revelações também, dos deuses, e aí Pilatos, agora está diante disso, a sua esposa recebe um sonho, e diz, ele é inocente, não se envolva, eu vi um grande sofrimento, eu sofri muito por causa dele, e agora ele ouve a multidão, dizendo, ele diz que é filho de Deus, e ele vai e pergunta, agora e nós? Porque Pilatos claramente foi simpático a Jesus, não foi? Diz que ele simpatizou com Jesus, ele tentou de todas as formas, ou de algumas formas, livrar Jesus, tentou convencer o povo, a que Jesus não fosse morto, mas a simpatia, o respeito, a admiração, não servem, diante de Deus, porque o que serve diante de Deus, é a verdade de um coração que crê, e se enche dessa realidade, e entende que Jesus é Deus, filho de Deus e Deus, e isso transforma todo o entendimento da nossa vida, porque isso transforma o nosso caminhar, Romanos 10,8 diz assim, mas o que ela diz? A palavra, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crê com o seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, não adianta confessar com a boca, não adianta se agradar de Jesus, é preciso crer, lá dentro, de todo o coração, 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, como diz a escritura, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado, 2 Coríntios 4,13, está escrito, crie, por isso falei, Paulo dizendo, eu crie, por isso que eu falo, é uma realidade interna, que eu não posso negar, é verdade espiritual dentro de mim, ele diz, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, o que nós cremos? Porque sabemos, que aquele que ressuscitou ao Senhor, Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês, tudo isso, é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça, que transbordem as ações de graças, para a glória de Deus, simpatia, ser agradável, admirar, nada servemos, hoje em dia, muitas pessoas, usam, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, como fonte de sabedoria, humana, não é verdade? Talvez você seja um desses, que usa aquilo que Jesus fala, como um princípio de sabedoria, para o dia a dia, mas se é um princípio de sabedoria humana, com a expectativa, de que isso possa te trazer, algum benefício humano, e isso é o que mais tem sido, anunciado nos nossos dias, hoje, os benefícios, para esse tempo, para essa época, para essa vida, isso é sabedoria humana, mesmo sendo retirada das escrituras, isso parece uma loucura, mas é uma realidade, porque ela precisa ser reconhecida, pela fé, como algo vindo de Deus, e que revela no meu coração, uma convicção de ressurreição, e de esperança, naquilo que está por vir, por isso, Paulo falava, porque cria, e porque nós falamos, porque você fala, será que, a realidade, de Jesus, como filho de Deus, é algo que queima no seu coração, ou é apenas, uma simpatia por Jesus, tantas e tantas religiões, tem simpatia, e usam o nome de Jesus, hoje, num tempo de, tantas, polarizações, duas partes, dois lados, falando de coisas, tão opostas, os dois usam Jesus, como fonte de autoridade, se nós não nos aproximarmos, dele como Deus, que é, nós vamos ficar nesse, mundo de religiosidade, como Pilatos estava, ele tinha algum medo, talvez ele tinha medo, de alguma condenação, se eu fizer com esse homem, a mulher diz que vai ter sofrimento, talvez você tenha medo, de alguma condenação, e você vai se agarrando, alguma coisa que está perto, Jesus é um, então que seja Jesus, mas se não brota, de uma fé autêntica, também não serve, e por fim, o último confronto, de Pilatos, é que ele é confrontado, com a inocência de Jesus, e a sua própria culpa, sua covardia, e sua omissão, Mateus volta lá, Mateus 27,16, eles tinham naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás, Pilatos perguntou a multidão, que ali se havia reunido, qual destes, vocês querem que eu lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia, que o haviam entregado, por inveja, Pilatos sabia, o que estava acontecendo, ele interpretou bem, a realidade, daquilo que estava acontecendo ali, e o texto diz, que ele sabia, que era por inveja, que Jesus estava sendo entregue, verso 23, porquê? o povo começou a gritar, crucifica-o, mata, mata, solta Barrabás, e ele diz, porquê? que crime ele cometeu? perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, quando Pilatos percebeu, que não estava obtendo, nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando, um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos, diante da multidão, disse, estou inocente, do sangue desse homem, a responsabilidade, é de vocês, todo o povo respondeu, que o sangue dele, caia sobre nós, e sobre nossos filhos, quando a gente estuda, o julgamento de Jesus, dentro do prisma jurídico, daquela época, nós vamos ver, que ele foi uma completa farsa, não foram seguidos, os caminhos jurídicos, daquela época, quando nós estudamos a lei, aquilo que a lei dizia, a respeito do julgamento, como Jesus deveria ter, julgado agora, pela lei, pelos seus, pelo sinédrio, pelo sacerdócio, também há, um completo desrespeito, pela lei, o julgamento de Jesus, foi completamente, equivocado, errado, não cumpriu, os horários, que deveriam cumprir, não houve as testemunhas, que deveriam ter havido, aquelas que apareceram, se contradizem completamente, a ponto do sacerdote, dizer, sim, está doido, sabe, vocês estão malucos, um diz uma coisa, e outro diz outra, e ele mesmo, chega e questiona Jesus, e Jesus só foi condenado, porque ele mesmo, afirmou, que estava, olhando para os céus abertos, e ele então declara, que ele era o filho de Deus, ungido, por isso ele é condenado, mas independente de Pilatos, ter tentado transferir, a responsabilidade, tentado se omitir, a responsabilidade, estava sobre ele, sobre os seus ombros, estava sobre ele, ele foi covarde, não teve coragem, de livrar um inocente, muito pelo contrário, sabia de toda a dor, que aquele homem, que estava diante dele, passaria, ele mandou açoitar, e mandou crucificar, sabendo, que Jesus era, inocente, e o que aconteceu, no coração de Pilatos, eu quero que você entenda, lendo o contraste, porque aconteceu, exatamente o contrário, no coração de Moisés, Hebreus 11, verso 24, verso 24, de Hebreus 11, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado, filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado, com o povo de Deus, a desfrutar, dos prazeres do pecado, durante algum tempo, por amor de Cristo, nós estamos falando, de Moisés irmãos, que viveu, tantos anos antes de Cristo, mas Hebreus diz, no verso 26, que por amor de Cristo, Moisés considerou, a desonra, riqueza maior, do que os tesouros, do Egito, porque contemplava, a sua recompensa, pela fé, saiu do Egito, não temendo, a ira do rei, e perseverou, porque via, aquele que é invisível, pela fé, celebrou a Páscoa, e fez a aspersão, do sangue, para que o destruidor, não tocasse, nos filhos, mais velhos, dos israelitas, pela fé, o povo, atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios, tentaram fazê-lo, morreram, afogados, diz o texto, que Moisés, recusou, preferiu ser maltratado, enfrentar a ira do rei, recusou ser chamado de filho, da filha do faraó, recusou desfrutar, dos prazeres, do pecado, durante algum tempo, Moisés, não foi covarde, como Pilatos foi, porque Jesus, revelou-se a ele, ele amou Jesus, o rei, o Cristo, Deus, e então, ele foi valente, o suficiente, para buscar em Jesus, a santidade, e rejeitar os prazeres, momentâneos, dessa vida, será que nós estamos, rejeitando os prazeres, desse mundo, momentâneos, e não foram poucos, aqueles que Moisés, precisou rejeitar, será que nós, temos sido covardes, e às vezes a gente, talvez pense, ah o pastor, está inventando esse negócio, de covarde, interessante que, Apocalipse vai dizer, que os covardes, não herdarão o reino dos céus, aqueles que se omitem, diante, de Jesus, negando a ele, quando estão, diante desse mundo, diante, do seu dia a dia, de trabalho, dos seus colegas, de trabalho, quem sabe, há uma omissão sua, em falar desse rei, desse filho de Deus, quem sabe, há uma omissão, lá na escola, na faculdade, com seus funcionários, com quem está ao seu lado, com seus vizinhos, com quem convive com você, você tem sido, um valente, que rejeita, e testemunha, do Cristo vivo, filho de Deus, ou você se contenta, em viver, a mediocridade, de uma religião, que te traz aqui, nessa noite, mas não te faz, amar a santidade, que vem, de Cristo, e se nós, não amamos a santidade, nós, não podemos, estar ligados, a Cristo, quem estava aqui, nessa manhã, nós aprendemos, sobre santidade, como a santidade, tem sido, a doutrina, mais atacada, de todos os tempos, da igreja, porque a igreja, não ama mais, a santidade, não tem zelo, no coração, não queima, o coração, pela santidade, ela se omite, mas, busca, os prazeres, desse tempo, momentâneos, e ainda, busca, em Cristo, esses prazeres, será que, diante de, Jesus, a pergunta, que é feita, a mim, a você, que farei eu, de Jesus, chamado Cristo, que você tem feito? Paulo, nos diz, que se eles, soubessem, os poderosos, desse mundo, está lá em Coríntios, que se eles, soubessem, jamais, teriam, crucificado, o Senhor da Glória, agora, a gente, sabe, ou diz que sabe, e quem sabe, no nosso dia a dia, nós temos, gritado, crucifica-o, crucifica-o, porque, que nos omitimos, nos acovardamos, não rejeitamos, os prazeres, momentâneos, desse mundo, não amamos, Jesus e a santidade, porque não conseguimos, entender, que Ele é o Deus, vivo, que caminha entre nós, no Espírito, e pela fé, e porque Ele, não tem sido, aquele que governa, a nossa vida, e eu encerro, a palavra dessa noite, como, não podia ser diferente, deixando essa pergunta, para que você saia daqui, com o Espírito, te ajudando a responder, que tenho feito, ou o que farei, de Jesus, chamado, Cristo. Se não for pra te servir, quem soa aqui, se não quer te adorar.